Como a luz na escuridão Como um guia no denso caminho Como um sol que nasce nas trevas É Jesus, o meu Criador Eu era sem forma e vazio Mas Deus disse em mim haja luz Eu era sem forma e vazio Mas Deus disse em mim haja luz Viva em mim e sopra a minha vida Plante em mim a Tua Palavra Sou a casa Faz-me a Tua morada Porque todos devemos comparecer Ante o tribunal de Cristo Para que cada um receba Segundo o que tiver feito Por meio do corpo Ou bem ou mal Segundo os Coríntios capítulo 5 Círculo 10 Olá meus irmãos Bom dia com nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Deus abençoe Agora são 6 horas da manhã meus irmãos Fazendo essa gravação Que o Senhor Jesus abençoe Que o Senhor Jesus abençoe mais este dia Mais um dia de vitória Todo dia é um dia de vitória E você deve louvar a Deus por isso Você deve agradecer grandemente por isso Vidas sendo ceifadas Recolhidas E Deus tem dado graça a você Tem dado graça a mim Eu tenho dito com todas as minhas forças No tabernáculo Você que tem esse fôlego Tem essa voz Louve a Deus Dê glória a Deus Nós devemos ser grato a Deus Passamos muito tempo desapercebido E acostumado com as coisas Que não são normais Não é normal você caminhar Isso é um milagre Diga isso a um aleijado Não é normal você enxergar Isto é um milagre Diga isso a um cego Que é normal enxergar Você vai ver o que ele vai dizer pra você E o surdo E o mudo Deus tem dado Tudo isso para você Sua audição Sua visão Sua paladar Sua voz Suas pernas Suas braços Então louve a Deus Ao Criador Ele cada dia Cada dia que se passa Ele mantém Ele te faz Você um vencedor E as vezes nós ficamos pelo canto Reclamando da vida Reclamando disso e aquilo Gente Abre seus olhos Neste momento Dobre seu joelho Diga o Senhor Obrigado Perdoa por ser Tão ignorante Obrigado Pelo dom da vida Esse é o maior bem É o maior de tudo Que o Senhor nos deu É a tua saúde Bom E se toda vez Estou falando com alguém Que as vezes Não tem a sua visão Não tem suas pernas Suas braços Olha Deus nos fez assim Para um propósito Olha para Cristo O nosso corpo Do outro lado Não terá um defeito Se quer Esse é o corpo Terreno Mas o que Deus nos deu De melhor É a tua palavra Né É a tua palavra Bom meus irmãos Nessa manhã A escritura que nós lemos Onde diz que todos nós Devemos comparecer Perante o tribunal de Cristo Todos nós Daremos conta De nossa vida Nossa vida Que Deus nos deu Nessa terra aqui O que você tem feito com isso? As vezes eu estou falando Com um clássico Que não é crente Não é cristão Que não rendeu a sua vida a Cristo Você sabia que você Vai prestar conta Perante Deus? Nós vivemos Muitas pessoas vivem Num mundo de faz de conta Num mundo de utopia Que pode-se ter Qualquer tipo de vida E morre E vai perante A graça de Deus E vai ser salvo Mesmo assim Não Não é desse jeito Existe uma Sintonia Sintonia A palavra de Deus Ela Não é uma bagunça Ela é Foi planejada Arquitetada Pelo nosso grande arquiteto E você tem que seguir Essas normas Existe uma norma Um conceito Você deve se arrepender Dos seus pecados Você deve reconhecer Que Jesus Cristo É o nosso Senhor Salvador Que Ele é o teu Salvador E render a sua vida A Ele E ser um cristão Cheio Com o Espírito Santo Crer em toda a palavra E amar o Senhor Jesus Em todo o seu coração Bom Isso aqui não é forçado Mas saiba que Ninguém Há de entrar naquele lugar Se não tiver A vida de Cristo Morando em você Nós somos Um receptáculo de Deus Um lugar que abriga A Deidade de Deus Agora estou falando Com os cristãos Da mensagem Os cristãos Que é conhecedor Da palavra Não é apenas Conhecer a escritura Mas é Ser um receptáculo De Cristo O profeta Diz nessa mensagem A Deidade É A conferência Ele diz assim Ó irmão Só um minuto Ele fala de várias conferências De Paulo De Atos Ele vai falando De várias conferências De Moisés Que teve sua conferência Na Sarçardente E vem nos ensinando Que nós temos que ter A nossa conferência Com Deus Você pode dobrar O seu joelho Neste momento E orar a Deus Sem pressa E pedir Deus Eu quero sair daqui melhor Eu quero confessar Os meus pecados Eu quero ser sincero Com o Senhor Esse é um grande mistério O profeta nos ensinou Que nós devemos ser sinceros Com Deus Não esconder nada Então eu quero falar De outra conferência Pode ser que você Não tenha estado presente Em nenhuma dessas conferências Pode ser que você Não tenha estado presente Nessas conferências mundiais Ele citou Algumas conferências mundiais Lembre-se Pode ser que você Não tenha estado Mas lembre-se Há uma conferência Da qual Eu vou falar agora A qual você Vai estar Presente Não importa Quem você seja Você vai estar presente Nela A coisa aqui é séria Todos que não conheçam Que não renderam Sua vida a Cristo Que tiveram sua vida De qualquer maneira Vocês estarão Nesta última conferência Todos estarão Você pode ter escapado Até este momento Mas de agora em diante Não escapará É a conferência Do juízo Isto mesmo Conferência Do juízo Final Todos estarão Neste lugar A escritura Nós lemos Todos nós Devemos Comparecer Perante o tribunal De Cristo Esta é a última Conferência Você estará Nesta conferência Neste grande Ajuntamento Neste juízo Final Isso mesmo Todos vocês Vão estar lá Cada um de nós E vamos ter Que prestar conta Pelo que Fizemos E dissemos Nesta terra Esta é uma conferência Na qual você Vai estar presente Toda vez que você Ouve uma serene Passar pela rua Lembre-se Isso é uma marca Você não vai estar aqui Por muito tempo Ao ver alguém De cabelo grisalho Se aproximando Corcundo Ver Um hospital Um cemitério O que é isso? Testemunho Você Não está aqui Por todo o tempo E você está Se aproximando Daquela conferência E todos Estaremos lá Oh Todos estaremos lá A noiva De Jesus Cristo Aqueles que foram remidos Aqueles que foram lavados Pelo sangue do cordeiro Que renderam sua vida Viveram pela palavra E estará no trono Junto com nosso Deus Nós estaremos ali A noivinha amada A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo E nós julgaremos A terra Julgaremos Todos aqueles que Morreram E não renderam suas vidas Agora que eu te falo Meu irmão Você pode estar Do outro lado Nessa conferência Onde um grande telão Vai se abrir E a sua vida toda Passará ali Mostrará todos os seus pecados Todos os seus erros Todos os seus não arrependimentos E você será julgado Pelo que você fez Essa conferência Todos estarão ali Grandes Pequenos Ricos Poderosos Presidentes Prefeitos Governadores Jogadores Todos estarão ali E você Quer estar nesse lugar Nessa situação Não meu irmão Se arrepende dos seus pecados Seja batizado em nome Do Senhor Jesus Cristo Viva pra Cristo Deus está dando A sua preliminar Cada morte Que está sendo Ceifada Cada vida Isso mostra Que haverá um juiz Do outro lado Não queira você Viver no mundo De topir E dizer Não, eu posso viver Da vida Que eu quiser Aqui na terra Pecando, pecando E quando eu morrer Eu estarei na presença de Deus Não, não é assim Você precisa Se render Ser batizado Em nome do Senhor Jesus Cristo Andar Entrar na fila Dos salvos Dos remidos Tomar da ceia Participar do lavar pés Crer em toda a palavra de Deus E amar o Senhor Jesus Cristo De todo o seu coração Amém, meu irmão? Não queira estar Nessa última conferência Se você Não se arrependeu Dos seus pecados Você tem que ser lá sim Mas arrependido Remido Pelo sangue Do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Amém? Ninguém escapará Desse grande juízo final Deus te abençoe Cuide sua vida Renda sua vida Ainda há tempo Há oportunidade ainda Enquanto a vida Há esperança Deus te abençoe Um ótimo dia Na presença De nosso Salvador Jesus Cristo Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe